SUB TODOS! O meu nome é WANTE e sejam bem vindos a mais um vídeo, cara! Vídeo! Filha da pu... Eu tenho que parar de dizer estas... Anyways, hoje nós estamos aqui para jogar... PUNCH CLUB! Eu já ando a jogar este jogo há algum tempo, viciei por completo, eu pergunto... Eu disse no twitter que andava viciado e vocês disseram logo... ANTO FAZ VIDEO FAZ VIDEO FAZ VIDEO FAZ VIDEO E EU VOU FAZER UM VIDEO Eu não sei se isto vai vir à série ou não, houve muitos youtubers que fizeram séries, mas acho que cada história é diferente Acho eu, pelo menos a minha eu faço cenas diferentes, acho, não sei se calhar ninguém gosta de mim Por isso eu decidi a jogar e... Já ando a jogar há algum tempo, e é o seguinte, eu tenho dois personagens, um é o João e outro é o Ton Porquê que eu não jogo com o João? Vamos ver... Porquê será que eu não jogo com o João? Porque eu... Estou... Eu estou sem nada, eu não estou... Oh, querem ver? Estou sem dinheiro? Ai, estou-me a ligar, olha, estou-me a ligar, deve ser para dizer merda, já estou-me a ver Oh pai, porra, já te disse que não, não, não se passou nada Ilha da puta, mas é os coros, cabrão de merda Pai, eu não sei, deixa-me lá em paz Tá bem, mas é, foder, oh... É a história do, do, do João Nós vamos ao frigorífico, e o que é que há? Nada, eu estou preso, pessoal Eu acabei no dia 21, porquê? Porque nós temos combates, o próximo combate é daqui a 3 dias Eu não posso ir trabalhar para ganhar dinheiro, porquê? Porque não tenho comida, esta coisinha aqui é comida Quanto mais comida nós temos, mais cenas que podemos fazer Porque ele gasta energia, também esta cena aqui Para fazer isso tudo, o que é que nós podemos fazer? Podemos dormir? Hum, será que nós podemos dormir? Não, porque ele está com fome O que é que vai acontecer? Ele vai morrer à fome E eu tive que criar um novo, e é tão... Era isso, era só isso que eu vos queria mostrar Estou com o Tony, Tony, já vai no dia 113 E ainda tem muita mais merda, isto é o ginásio É onde nós precisamos de ir primeiro, mas não Que se lixe o ginásio, vamos Mas é para a minha casa, e a minha casa, o que é que eu tenho? Tenho o ginásio na minha garagem Sabem quanto é que custa a entrada para o ginásio? 10 dólares, e eu tenho 3, estou pobre meu Gastei o dinheiro todo nesta cena Eu tenho muita cena para vos explicar, mas porque é que eu decidi começar o jogo agora E não gravar desde o inicio Porque o inicio é uma seca, não se passa nada Ganhava é dinheiro, não sei o que, isto é uma seca Vamos aqui, eu escolhi, para quem sabe o que é que eu estou a falar Eu escolhi o way of the turtle O caminho da tartariga, porque eu sou lento para caralho E eu não vos vou estar a mostrar isto porque isto está Vamos então, eu tenho aqui um combate O que é que se passou, bugou todo WTF meu, eu vou ao fight E não me deixa fazer nada, oh my god Este, bateria fraca, mas é tudo a ajudar Se vier aqui buga, obrigado jogo, obrigado, és uma merda sabia Vou ter que reiniciar a merda do jogo Cinco minutos e ainda não fiz nada Uau, agora já dá Olha, tenho que me inscrever, já me inscrevi na liga Porque nós temos que subir na liga, eu estou em segundo lugar Olha aí, não, estou entre... Agora estava em segundo lugar, oh, que que Pronto, e então, isto são as ligas Eu estou na liga dos iniciantes, mas também posso fazer combates supremos Luta de rua Para o pessoal que não sabe, eu vou tentar explicar um bocadinho Isto aqui, são cenas que nós podemos ir desbloqueando Tipo, a patada, a cabeçada, o taco suicida Nós podemos desbloquear, temos aqui estas cenas que custam 23 E nós já temos 20 Como é que se ganha isso? A lutar e a subir de posição Coisa que eu não faço, eu acho que tenho comida, olha, era a minha última carne E vamos treinar um bocadinho, mas isto eu não vou Não vou mostrar porque é seca E foi só isto, este foi o treino pessoal E agora vou-me embora Nós temos que ir trabalhar também, e porquê? Se não temos dinheiro para comprar comida, e nós precisamos de comida para quê? Para energia e para não ter fome Quando nós gastamos energia ficamos com fome Estão a entender o raciocínio, se não tiverem que se foda Estamos aqui a trabalhar, vem ali a energia a descer Ok, acho eu que consegui... Não consegui nada Vou ter que voltar a casa, vou ter que ir dormir para ganhar energia Ou então bebe um Red Bull O dia também passa bem rápido Temos que ir trabalhar, mas para ir trabalhar vai passar o dia E perdi, perdi cenas Porque a cada dia nós perdemos, se não treinarmos Perdemos músculo e essas cenas todas Vamos comprar comida, isto é a parte secante meu Este cara chama-se Apu É o Apu dos simples Ok, vamos comprar duas carnes e pizza meu Eu já fiz uma dieta a base de pizza neste jogo Não resultou, viram que eu... foi o outro Fiz dieta de pizza porque... Não, não deu Temos que voltar para comer, vamos comer para ganhar aquela barrinha Começa a carne ao Ton Vamos treinar agora um bocadinho para chegar a nível 8 aqui E temos que chegar ao nível 8 de agilidade Eu já estou mesmo perto de chegar a posição 1 E quando chegar a posição 1 Não sei o que acontece, mas deve ser uma cena boa Normalmente quem acaba primeiro recebe boa merda Já estou para tentar lutar contra o gajo O primeiro, já lutei 10 vezes com ele, perdi todas as vezes Fico bem fodido Vamos correr um bocado porque também faz bem para o coração É o treininho do Ton Do dia a dia Hoje temos luta O vermelho é força O azul é agilidade E o verde é estamina Pronto, já chegámos ao 8 Já chega Vamos lutar, contra quem? Este filhada... Oh meu, eu perco sempre contra este gajo Perco sempre contra este gajo PUM PUM Toma, já comes filhada... Já comes cabrão Toma ai com os meus punhos na boca Não está mais com fome PUMBAS PUMBAS E morri Sempre a mesma merda É sempre a mesma merda Ganho de músculos Será que é isto, meu? Eu preciso é de cenas que me deem energia Foda-se Vamos lá, vamos nos inscrever para a luta Daqui a 3 dias Oh, vou ter que treinar O jogo encravou Oh, que cabra Vai para casa, a pé Vai para casa, a pé Oh, que filha da p*** Este jogo é tão péss Estás em casa? Vai dormir Vamos fazer o seguinte Vamos aqui comer só pizza Pizza que é melhor Para dar aquela gordura, sabe? E agora? Eu não devia fazer isto Mas há aqui um senhor Tem memoir de Oh puta anda cá que eu tenho aqui uns biscoitinhos E ele vende cenas Ele chama-lhe magia Vamos lhe chamar magia também Olá senhor que vende magia Loja mágica Estão a ver? O que será? Vamos então Aumentar temporariamente a nossa agilidade Com cenas totalmente legítimas E vamos aumentar também A nossa Stamina E agora vamos Eu perdi a minha Perdi a minha agilidade Vai de f*** Sério que eu perdi a minha agilidade? Não dá para ter duas pessoas ao mesmo tempo Pronto, ao menos tenho 10 de Stamina Pode ser que agora tenha a energia toda Vamos lutar filhuda Vais morrer agora, cabra Eu estou a perder! Como assim? Nem com a merda de esteroides desta... Oh meu deus Não... Sério, se eu perder não jogo mais esta merda Será que a agilidade é que conta? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Oh my god Palminha Stone És uma merda Nem com esteroides vais lá Você perdeu o cara Vou-me esforçar, bué, como nunca me esforcei antes Vais ver Até vais arrotar a presunto Vamos lá treinar Um bocadinho E caralho Virou o gráfico meu Passou todo Vamos trabalhar que eu preciso de dinheiro para comprar mais esteroides O gajo anda a ganhar vida para comprar esteroides só Caralho 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 Agora não é o mesmo Agora é outro gajo Desisto Cabraão Toma Este foi o vídeo, eu não sei se vocês querem série disto ou não Não sei como é que vocês irão reagir a este vídeo sequer É um jogo muito diferente dos que eu costumo jogar É um jogo mais de, sei lá, tipo, de upgrades Não sei se é muito fixe para fazer vídeo Não sei se é mais fixe para estar a jogar na passing sem fazer nada Mas digam-me aqui, eu vou deixar aqui uma cena para vocês botarem Aqui o primeiro link na descrição Se vocês querem série disto ou não E depois, consoante os resultados, eu faço Ou não Entendeu? E... Anyways, eu vou ficar por aqui, pessoal O meu nome é Wendt E vejo-vos na próxima PEACE!